Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Celita da Silva, professora Celita do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que, devido à pandemia, o nosso programa é apenas de 10 a 15 minutos, é um programa mais enxuto para preservar a segurança da saúde de todos os envolvidos nessa produção. Vereadora, muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite, estar no plenário Coronel Valença para a gente fazer essa conversa hoje. Olá, Matheus. Olá a todos que nos assistem. Dizer que é um momento muito importante de nós estarmos respeitando o protocolo da pandemia, visto que, infelizmente, ela está aí. É invisível, mas o sofrimento de todos e todas nós é muito grande e precisamos tomar todos os cuidados. Vereadora, como educadora, a senhora acredita que é possível retornar às aulas? Isso é um debate que está posto a nível estadual, a nível municipal, também nacional, as escolas particulares também estão debatendo essa questão. A senhora acha que é possível retornar às aulas com as crianças em segurança ou um retorno hoje ou daqui a um mês seria temerário para a saúde das crianças e, possivelmente, de suas famílias? Eu acredito que é preciso esperar um pouco mais. Nós já passamos por momentos muito difíceis, agora é o momento em que nós estamos encontrando algumas alternativas e, para o retorno efetivo, nós precisamos ter certeza que as nossas crianças, que os nossos educadores estejam bem. Para isso, penso e espero que as aulas continuem sendo da forma como estão sendo. As escolas estão disponibilizando aulas, os professores estão trabalhando à distância, oferecendo da melhor forma possível o material. As famílias se sentem muito mais seguras com as crianças em casa e, com certeza, pais, avós, irmãos mais velhos estudam juntos. Não é responsabilidade única da família este papel, mas, neste momento, de forma emergencial, mas pensando na segurança das nossas crianças, dos nossos adultos, é preciso que todos e todas tenhamos esta certeza. As crianças precisam estar seguras. E em casa é a melhor forma, porque tem 99% das crianças, desde que foi decretada a pandemia, elas estão em casa. portanto, aguardemos, então, nos próximos dias, algum encaminhamento, mas a torcida é que elas permaneçam em casa. Viradora, em casa, por exemplo, tratando dessa questão hipoteticamente, daqui a um mês, daqui a dois meses, enfim, é decretado o retorno às aulas. Uma suposição. A senhora, pela experiência que tem de anos, como diretora da escola, professora, que formato poderia ser criado, dado, tanto nas redes municipais, estadual e também a nível nacional, para que crianças, adolescentes voltassem às aulas de uma forma mais segura? Que formato poderia ser dado um escalonamento, um dia uma parte da turma, outro dia outra parte? Seria possível isso? Ou a senhora acredita que não tem uma condição segura de retorno? Nós temos a lei da educação, a 93, 94, do ano de 96, a lei de diretrizes e bases, que ela direciona, então, que ela norteia toda uma forma de trabalho, em especial em momentos de dificuldade. Lá estão os artigos, então, eles têm já uma forma de trabalhar com as crianças de forma diferente. Por exemplo, quando uma criança, quando um aluno ou aluna está com dificuldade de doença, de saúde, algo do gênero, a escola, o setor pedagógico das escolas organiza o material, muitos até vão até a casa do aluno, que é a casa do gestante, da gestante que nós temos, educação de jovens e adultos, ou num curso superior ou técnico, tem um amparo legal. Então, nada está acontecendo, nada acontece sem um amparo legal. No caso de um retorno, e que nós esperamos que, no mínimo, por mais dois meses, que este retorno seja de forma segura e tranquila. Seguro porque a criança precisa estar 100% e as famílias 100% seguras e que a criança está bem. Bem protegida, bem amparada, enfim. Então, nós precisamos ter essa certeza. No caso de fazer um rodízio de alunos, por exemplo, uma turma com 20, com 30 alunos, num período, num dia da semana vão 50%, no outro 50% e assim sucessivamente. É muito provável que esta poderá ser uma forma de retorno mais seguro. Mas, como já coloquei e sempre coloco nas minhas afirmações, neste momento, nós precisamos tomar muito cuidado, em especial no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul nós temos ainda todo o inverno a ser chegando aí. E, normalmente, tem sido de muita gripe, de muitas infecções respiratórias. Nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar das nossas crianças. Porque, tão logo as crianças retornem e elas estão estudando em casa, e hoje, graças a Deus, com a mídia favorecendo, acreditamos que as crianças não estão deixando de estudar, de participar de eventos que promovam o seu aprendizado. E, depois, após tudo isso, certamente, com uma atividade, um diagnóstico, uma prova diagnóstica, uma avaliação diagnóstica, é possível saber qual o nível cognitivo que a criança está, que se encontra no momento, após isso passar ou amenizar. E aí, pode sim ser realizadas, poderão ser realizadas atividades que possam estar compensando este período. Vereadora, a senhora preside a Comissão de Educação, nesse ano de 2020. Queria que a senhora fizesse um resumo das ações da Comissão nesse período de pandemia, e como a senhora avalia as ações tomadas pelo Poder Executivo Municipal, mais especificamente, a Secretaria Municipal de Educação, que, recentemente, vem distribuindo alimentações, que seriam da merenda, para essas famílias carentes que necessitam. Inclusive, a Comissão de Educação recebeu, recentemente, representantes, tanto da Secretaria Municipal de Educação, quanto da 4ª Coordenadoria de Educação. Na verdade, logo que foi decretada a pandemia, nós chamamos os representantes da Educação Municipal, da Estadual, e também a Secretaria de Desenvolvimento Social, para termos conhecimento, a Sociedade Santa Maria, ter conhecimento de como realmente estaria acontecendo o desenvolvimento das atividades. Passado esse período, do início das atividades, aos poucos, retomando, nós voltamos a chamá-los para retomar esta avaliação. E tivemos a certeza de que, tanto a Secretaria Municipal de Educação, tendo como responsável a Secretária Lúcia Madruga e toda a sua equipe, e esteve presente o secretário adjunto, o professor Márcio, bem como a 8ª Região Escolar, o professor José Luiz Egris, e também o secretário do Desenvolvimento Social, que mostraram, ou que expuseram, todo o trabalho que está sendo realizado. A distribuição da merenda escolar, vindo tanto do governo federal, quanto da agricultura familiar, favorece, colabora, muito para que as famílias tenham uma alimentação melhor, mesmo recebendo todo o auxílio, mas nós vivemos num momento atípico. Nós sabemos que as pessoas precisam. Então, as pessoas estão indo nas escolas, estão levando a merenda escolar para as suas residências, e também as que ainda precisam assistência social, na medida do possível, através de um cadastro, ela, com certeza, também está disponibilizando alimentos. Então, acho que é bem favorável essa medida, e bem como favorecendo e proporcionando que tanto os mercados, quanto a agricultura familiar, o transporte escolar, estejam todos eles envolvidos, juntamente com as equipes pedagógicas, que, através de um cronograma, atendem as famílias. E, certamente, no dia em que a família vai à escola, ela também poderá receber a alimentação e também as atividades pedagógicas, que é uma forma de ter contato com os familiares dos nossos alunos. Vereadora, entrando um pouco agora nas ações, projetos, enfim, do seu mandato. A senhora propôs um projeto que está tramitando na casa, chegou a quase ser votado, recentemente, em uma sessão plenária, que trata da coleta em bares, restaurantes e similares de óleo comestivo já utilizado para ser reutilizado, reaproveitado. Esse projeto foi retirado pelo presidente da Câmara e devolvido para a senhora para possíveis melhorias, ajustes, enfim. Queria saber como é que está a situação desse projeto. Vai haver emendas? A senhora vai retornar para a votação no plenário? Como é que está a situação dessa matéria? Dizer, Matheus, que nós temos trabalhado entre tantas ações no mandato, no meu mandato, também a questão do meio ambiente. Eu acho que educação e meio ambiente precisam estar paralelamente sendo tratados de forma muito responsável, de uma forma muito preocupante. Porque todas essas ações, elas só vêm a corroborar da necessidade, da importância da sociedade como um todo, estarem atentas aos problemas causados pelo mau uso destes ingredientes, agora nessa discussão, a questão do óleo. É de conhecimento de todos que Santa Maria tem um programa, uma lei, que é um programa de recolhimento de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos. Na Coab, Tancro do Neves, onde nós estamos fazendo esse projeto piloto, através do Revitaliza Teneves, nós estamos, já recolhemos mais de 15 mil quilos. Isso prova da necessidade. No segundo momento, nós estamos fazendo recolhimento, propondo recolhimento em bares, em comércios afins, o recolhimento do resíduo óleo vegetal não usado mais, porque ele, um litro de óleo, ele contamina 20 mil, 20 quilos, 20 litros de óleo. Então, esse projeto tramitou por questão da pandemia, o recesso que nós tivemos mais online, ele está agora tramitando novamente. Nós estamos, por sugestão, também, porque nós ouvimos muito o comércio, nós ouvimos muitas pessoas que se envolvem com restaurantes, com bares similares, nós estamos, nós retiramos por uma questão destas, destas, ponderações, destas sugestões e vamos fazer algumas emendas para que ele fique completo e possa, em breve, retornar à Casa para ser votado, dada a sua importância. Então, esses projetos ambientais que precisam do nosso olhar responsável, do nosso olhar como parlamentar, ele deve ser tratado com muita responsabilidade, o que nós acreditamos que este é um projeto muito significativo, muito importante. vereadora, infelizmente, estamos chegando ao final desse nosso retrato público um pouco mais enxuto por questão da pandemia do Covid-19, gostaríamos de agradecer a sua presença, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, sempre estou à disposição, o meu gabinete, gabinete número 8, está sempre à disposição para atender a todos e todas que precisam da nossa atenção, do nosso carinho e do nosso trabalho. Eu sou a vereadora professora Celita, sou professora estadual, tive uma trajetória muito importante na comunidade, como professora de séries iniciais, educação de jovens e adultos, como vice-diretora, como diretora coordenadora de educação, secretária de educação no município vizinho de Lermando de Aguiar, sempre trabalhando em prol da melhoria da educação e do crescimento cognitivo e a relação muito importante entre família e escola, o que eu acredito que é o caminho que nós iremos seguir. Por isso que o meu eslogo é Estamos no Caminho Certo. Obrigada, Matheus. Obrigada a todos que nos assistem e um forte abraço. Está certo. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e também a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.